Olá! Hoje nós vamos falar sobre performance física. Como que eu posso envelhecer sem ter dor no joelho, dor na articulação, sem me arrastar, sem precisar de bengala, muito menos cadeira de roda, nem de ninguém para me ajudar. Como que eu faço para envelhecer e manter toda a minha capacidade física saudável? Vai ser agora, daqui a pouquinho, depois que você curtir ou comentar aqui embaixo o que você quer saber sobre performance física, porque eu posso aprofundar no tema, mandar esse vídeo para as pessoas que você ama e que você acha que precisa e se inscrever no canal para você saber tudo o que sai aqui na primeira mão e também para você ser avisado de tudo o que sai, tá bom? Lembrando, gente, que esse é um canal que eu criei para as pessoas que não podem se tratar comigo. Então, eu ensino aqui tudo o que eu ensino para os meus pacientes. Eu ensino a ter mais capacidade física, a emagrecer de forma mais saudável, sem extremismo, sem radicalismo. Eu costumo muito fazer vídeos baseados no que vocês me pedem. Eu dou muita dica sobre como emagrecer mais rápido, como ganhar mais metabolismo, como usar hormônio, o que é disso de hormônio que é charlatanismo e o que é verdade. Mitos e verdades sobre todas as coisas que surgem na mídia. Então, tem muita coisa aí que pode te ajudar. E eu vou ensinar com a minha experiência e com meus estudos. Eu sou nerd, mas você não precisa ficar procurando no Google. Eu pesquiso para você, tá bom? Então, se inscreva no canal que você vai ter muito conteúdo para aproveitar a sua vida de forma mais feliz e saudável. Hoje nós vamos falar de performance física. O que é isso? É a capacidade de ir e vir sem ter que precisar de ajuda de ninguém. As pessoas costumam envelhecer e achar que, ah, tô velho mesmo, o que que tem? Eu tenho uma dor no joelho. Ah, tô velho mesmo, o que que tem? Eu precisar de dar a mão para alguém para andar numa rua calçada. Não, gente. Para envelhecer, é importante que você tenha performance. Se você está assistindo esse vídeo, é o seu primeiro vídeo meu, então eu vou te explicar. Envelhecer não é ter que apenas viver mais. Envelhecer é viver mais com capacidade física, mental, sexual, metabólica e defensiva. Se não, pra quê? Se não, não é viver. É sobreviver. E eu tenho ensinado aqui no meu canal todas essas performances. Então, dá pra envelhecer sem sentir dor nas juntas? Lógico que dá. Como que você vai fazer? Primeira coisa, tem duas atividades físicas que você tem que fazer até o dia da sua morte. Uma é musculação. Doutora Sarina, eu odeio musculação. Você vai ter que fazer mesmo com ódio. Se você me segue, você sabe que todas as manhãs eu malho com ódio. Por quê? Eu malho com ódio porque eu odeio musculação. Mas, eu aumento minha serotonina, aumento minha dopamina, aumento minha adrenalina e eu saio do treino muito mais feliz. Então, mesmo você indo com ódio, não precisa mudar a mente nem ter motivação. Vai sem motivação mesmo. O treino vai te fazer bem e você vai sair melhor dele. Então, musculação, gente, ele é importante pra fortalecer em volta das articulações porque a articulação ela envelhece mesmo e ainda não foi inventado nada que vai manter ela com saúde. Mas tem um substituto pra ela. Quando você tem uma musculatura boa ao redor das suas articulações, ela nem precisa estar muito boa. A musculatura sustenta isso. Você sabia que tem jogador de futebol que nem joelho tem? Pois é, mas ele fortaleceu a musculatura em volta e joga futebol. Então, é aí mesmo que vai acontecer com todas as suas articulações. Se você fizer musculação. Não adianta caminhada, não adianta pilates pra essa função. Tem que trabalhar o músculo mesmo. Pegar peso, tá, gente? A segunda coisa é o HIIT. O que é o HIIT? Tem live minha aqui no canal sobre HIIT. HIIT é um treino intervalado intenso, tá? É um treino de alta intensidade e intervalado. Por que ele é importante? Porque ele vai no seu limite. Então, ele estimula o seu corpo a ser melhor. E ele causa várias alterações, principalmente a nível de mitocôndria, que vai fazer você melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, seu metabolismo e até sua imunidade. Então, assista os vídeos de HIIT, que você vai aprender a fazer certinho o que tem que ser feito, tá bom? Então, as duas atividades físicas mais importantes pra você ter capacidade física são essas. Mas se você quer começar agora e vai... Ai, doutora, não posso começar já pegando um peso ou fazendo um HIIT super violento. Eu vou te dar uma dica. Você vai começar fazendo alongamento e exercícios localizados. Eu chamo de exercícios funcionais. Para funcionar melhor. Então, um agachamento, uma bicicleta, uma caminhada. Para iniciar, vale qualquer coisa. O importante é você pegar o hábito e ir melhorando na sua performance, tá bom? Eu sempre aconselho a buscar um profissional pra te ajudar. Por quê? Porque existem coisas que você tem que fazer de uma forma muito específica, numa postura muito correta, senão você pode mais atrapalhar do que ajudar. Esse é o primeiro motivo. A segunda coisa é que ele vai estabelecendo metas e vai criando estratégias pra você ir progredindo nas suas capacidades físicas. E a terceira coisa é que ele nada mais é também que uma pessoa pra nos motivar. Se eu tenho que malhar todo dia às sete horas, mas hoje eu acordei cansada, eu vou falar... Não vou, não. Mas se eu sei que eu tenho um personal trainer me esperando lá na academia, eu tenho um compromisso com ele. Então, isso me motiva a cumprir a minha promessa de estar lá, tal dia, tal dia, tal dia, tá bom? Então, dica importantíssima. E como se escolhe um personal? Essa é ótima. Como que a gente escolhe um personal, gente? A gente tem que escolher um personal que a gente tenha empatia, é a primeira coisa. Segundo, ele tem que ser um profissional bem indicado, com boa técnica. Mas a coisa mais importante de tudo é, ele tem que ser assíduo. Então, primeiro dia, com o personal, você vai falar o seguinte. Se eu ou você desmarcar uma vez por mês, eu vou considerar que nós estamos fazendo corpo mole. Porque você falta no seu serviço toda vez, uma vez por mês? Não. Uma vez a cada três meses? Ok. Uma vez a cada dois meses? Razoável. Mas uma vez por mês, significa que você não está me xingando bastante pra eu não desmarcar, ou que você está desmarcando e está sem compromisso comigo. Então, de qualquer um dos dois, se isso acontecer, eu vou trocar de personal. Então, o personal tem que ter assiduidade. E não pode aceitar de forma nenhuma que você não tenha. Essa é uma característica muito importante do personal trainer. Ok? Gente, na próxima semana eu vou falar de performance defensiva. O que é performance defensiva? É como ter mais imunidade pra me defender das doenças. Todas essas performances que eu tô falando, gente, tá aqui no meu livro. Longevidade. Longevidade. Esse code é o código da longevidade de performance. Aqui eu tenho tudo explicadinho, tudo de forma mais aprofundada e de forma muito organizada e fácil pra qualquer leigo entender. Qualquer coisa, se você precisar do livro, tá aqui o link de compra, tá bom? Se você tem alguma dúvida, você escreva aqui. Se você quer alguma live especial, escreva aqui. Curta e se inscreva no meu canal pra você ter todas as lives, todo o conteúdo de primeira mão. Ok? Até quinta que vem. Tchau. 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 Tchau.